Você sabe quando acaba a fermentação e começa a maturação? Meu nome é Honorato Pradel e eu sou o coordenador dos cursos da Escola Superior de Cerveja de Malte. Este é um ponto polêmico. Existem várias correntes. Uma delas diz que a fermentação acaba quando o extrato fermentecível chega ao fim. Neste momento, você pode resfriar o tanque e recolher as leveduras. A partir daí, o processo chama-se maturação. Uma dica. Quando você medir a gravidade final do seu tanque e ela se mantiver homogênea, isto indica que a fermentação terminou. A partir daí, começa o processo de maturação.